Olá galera do YouTube, seja bem vindo ao canal, aqui quem fala é a Juninho, e bem galera desafio aí para matar o predador para estar liberando a skin do passe, skin secreta do passe é o predador, e você vai precisar fazer vir aqui na fortaleza furtiva, o predador se encontra aqui, no momento está muito difícil de estar fazendo o desafio, porque está todo mundo caindo aqui, beleza? Uma dica que eu dou para vocês também, vocês podem estar ativando o modo visualização de efeitos sonoros, e para você escutar o som, escutar não, ver o som no caso, escutar o som é foda, ver onde está vindo o som, porque às vezes o predador pode estar de forma invisível, então mesmo assim você vai conseguir ouvir o espaço, em caso ouvir o espaço dele né, não seria ouvir, seria ver o som, então a gente vai cair aqui, já estou com essa opção ativada, já estamos com o loot mais ou menos, vamos andar aqui para o lado da direção da nave dele, eu acho que ele está ficando mais próximo da água, a nave dele está ali, olha o espacinho dele, olha, está tranquilo, está vendo? Olha o espacinho na tela, aqui, olha o espacinho dele, olha o espacinho dele, olhada que eu sou o espacinho dele, ele está na água e está aqui dentro da água e tá bugado! cadê ele? �itt decl sombrado, ele fugiu時mm, ele fugiu, ele sumiu, ele sumiu, Cadê ele? Não sabia que ele fugia, velho. Onde esse cara foi? Ele tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Ele tomou muito dano. Olha, rapaz, ele é esperto. Ele veio pra lutar mesmo. Olha, os passinhos, tá vendo? Cara, esse cara tá fazendo mal com a minha cara. Ele tá atrás de mim. E GG. Tá vendo? Eu tô no modo participacionalizado. Não vai contar, viu, rapaziada? Ele não é tão difícil de matar. Vocês viram que não é difícil de matar ele. Mas é complicado porque tá caindo todo mundo aqui, velho. E você usando essa opção de visualizar os efeitos sonoros vai ajudar muito. Porque como vocês podem ver, ele fica fugindo da briga, velho. Ele não é tão bobo. Ele pode dar briga, beleza? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Que te ajude. É novo por aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Me apoie na loja que a tag é a Juninho. Até o próximo vídeo e... Fui. E... E aí 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 E aí